Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo, Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre um livro muito especial, que é o livro inspirado no musical Bem-vindo à Aurora, que o lançamento aconteceu no último domingo, dia 24 de setembro, na Oficina de Estudos da Arte Espírita. E para a gente saber um pouquinho sobre como é que surgiu a ideia do livro, tudo, nós convidamos a Gisele Pacheco, ela que faz parte da Oficina de Estudos da Arte Espírita. Olá, Gisele, bem-vinda ao Espaço Jovem. Tudo bom, Léo? Muito obrigada pelo convite. Gisele, aproveitando que nós estamos aqui falando sobre o livro do musical, como é que surgiu a ideia do livro do musical Bem-vindo à Aurora? Então, eu faço parte da equipe de marketing do musical, e a gente estava preparando toda a divulgação para a primeira temporada lá na Baden-Paulo, e num dia, assim, preparando comida, lavando louça, fazendo reunião ao mesmo tempo com todo mundo. E qual era a questão ali? A gente estava com o propósito do Bem-vindo à Aurora não é só uma peça, tem toda uma temática envolvida nele, várias questões para serem discutidas no movimento espírita e fora dele. E a gente queria, a intenção era que essa mensagem pudesse chegar a mais pessoas. E a gente sabe que um musical, num teatro, ele vai atingir um público restrito, não é um público tão amplo assim. E a gente tem também um tempo de exibição desse espetáculo. Então, ficou aquela ideia assim, poxa, como é que a gente vai fazer para atingir mais pessoas? E aí veio essa ideia que a gente pode fazer um livro. O que vocês acham? E aí liguei para o Ricardo e falei, então, eu queria fazer um livro do Bem-vindo à Aurora, mas onde a gente pudesse explorar as mensagens, né? E não necessariamente a peça. Até porque, quando a ideia veio, a gente não tinha figurino, a gente não tinha peça. A gente não tinha absolutamente nada ainda. A peça estava sendo construída, né? A peça foi construída até a estreia na Badem-Paula. Ela foi, de fato, terminada na sua primeira apresentação. Então, a gente não tinha muita coisa. A gente tinha só a vontade de que essa mensagem chegasse a outras pessoas. Eu falei assim, então, vamos. Só tem um problema. A gente tem pouco tempo, né? Porque a ideia era lançar o livro em setembro do ano passado. Em setembro não, em agosto do ano passado. Porque foi a estreia na Badem-Paula em agosto. Então, a gente está falando aí de um mês antes que a ideia foi concebida. Eu falei, então, vamos. Aí comecei a ligar para as pessoas. Eu sei diagramar um livro, mas eu não sei escrever um livro, né? Não tem como. E a ideia era de que a gente pegasse as pessoas da equipe, trabalhadores, oficineiros, alunos, professores e tudo mais, e que eles escrevessem textos autorais que tivessem como temática algumas das temáticas que envolvem o bem-vindo na aurora. Então, racismo, feminismo, adoção, algum tipo de conflito familiar, né? Enfim, racismo, isso eu já falei, enfim. E aí a gente foi, listou essas temáticas e convidou os trabalhadores a escreverem e deu um prazo mega curto para todo mundo. E aí começam os desafios, né? Porque aí as coisas ficam divertidas. Que as pessoas não conseguiram cumprir os prazos, né? Isso faz parte. Mas, enfim, eu falei assim... E aí começou aquelas discussões, né? Ai, meu Deus, mas vai ser um monte de texto aleatório, de um monte de gente. Como é que vai ficar? E aí o pessoal... A gente tem uma equipe de arte da palavra, né? Então eles entendem um pouco mais dessa parte. Que não é o meu caso, eu só trabalho com imagem. Apesar de ter escrito uns textinhos ali no livro e tal. E aí eu falei assim... Eu lembro que eu falava assim... Então, gente, confia. A gente fala tanto da espiritualidade. A gente fala tanto de que as coisas não acontecem por acaso. As pessoas vão escrever textos. Todo mundo que está envolvido no projeto não está ali à toa, né? Eles estão ali por um motivo. Aquilo ali os toca de alguma forma. E aí os textos foram chegando, né? E assim, é muito legal. Porque eu não participei, obviamente, da correção. Porque eu falei... Meninas, era só mulher corrigindo. Tinha um menino corrigindo as duas. A gente chamou todo mundo, mas só ela se ofereceu. E eu falei assim... Então, meninas... Quem vai corrigir o quê? Precisa de dupla correção. Então, depois que uma lia, outra lia. Para ver se passou alguma coisa da primeira. Depois elas viam a questão tanto gramatical quanto de sentido, né? Dos textos. Se estava dentro da doutrina espírita. Se tinha alguma coisa antidoutrinária ali, né? Vai que? Nunca se sabe. Ainda não tivemos nenhum problema grandioso, né? Só umas questões de gramática mesmo, vírgula, né? De umas frases assim. E foi... A correção foi super tranquila. Tirando o prazo, né? Que aí, assim... A gente não conseguiu para a primeira temporada. E aí, vários outros percalços. A gente também não conseguiu para a segunda. Eu falei... Então, gente... Relaxa. Vamos fazer... Vamos seguir... A gente... O livro vai sair. A gente vai ter outras temporadas. A gente ainda não tinha confirmado se tinham outras temporadas ou não. Mas eu falei assim... Não, vamos corrigindo. Corrijam aí. Faz tudo. E aí, os textos já estavam todos corrigidos. Eu comecei a diagramar. Né? E aí, assim... Eu ia diagramando o texto só. Eu não tinha imagem nenhuma. Ninguém tinha mandado nada. Eu falei... Ah, vou começar a colocar umas fotos, né? Da peça. Vai que fica bacana. E aí, comecei a colocar, colocar, colocar. Quando eu vi... Aí, o livro foi ficando cheio de foto. Né? E aí, vieram as outras temporadas. E aí, graças a Deus, tivemos mais fotos. E vários fotógrafos tiraram. Então, temos vários pontos de vista, né? Diferentes da peça. Isso é bacana também. E aí, foi montando. Só que, inicialmente, a gente ia fazer até... A gente fez, né? Que é o Clube de Arte que foi a editora do livro, né? A gente fez uma parceria com o Clube de Arte para poder fazer o livro. E aí, a gente, inicialmente, ia imprimir os livros em preto e branco. E a peça é toda cor, né? Aí, dá aquela dorzinha no coração. Fala assim... Ai, o livro vai ser em preto e branco. Tá bom. Aí, eu fiz o livro todo em preto e branco. Algumas páginas. Tem uma página do Raí que fala sobre racismo. Que preto e branco, ela fica assim de arrepiar. Só que o resto do livro estava em preto e branco também, né? Só essa página ficava legal em preto e branco. E aí, a gente foi insistindo nesse preto e branco e tal. E aí, na última... No último tempo, assim, para poder imprimir para essa temporada, uma pessoa virou para mim e falou assim... Mas é um desperdício tão grande esse livro em preto e branco. Você já orçou para ver se é tão caro assim mesmo fazer colorido? Aí, eu me dei uma... Falei, gente, eu preciso saber o preço. Porque se a diferença for muito pequena, não vale a pena pagar menos por isso. Sabe? Pelo valor e pelo efeito que ele vai ter colorido. E aí, dito e feito, a diferença era muito pequena. Sem brincadeira, a diferença era de dois reais por edição. Só para... Era uma diferença risória. Aí, a gente falou... Não, vai ser colorido. E aí, bancamos o colorido. Aí, a gente depois conversou com o Clube de Arte. Então, vamos mudar aqui a proposta? Porque a gente fez um pouquinho mais caro. Aí, tudo certo. O Clube de Arte é super parceiro da gente. Então, não teve muito problema. A gente ajustou tudo lá, tudo resolvido. Mas mandamos fazer o livro colorido. E é uma coisa muito legal que a gente fala, né? Nada por acaso. O livro foi lançado. E ele foi impresso uma semana antes da Bienal. Isso foi muito legal. Muito legal mesmo. Porque, assim, muitas pessoas que escreveram textos no livro nunca tiveram um texto publicado. E ainda mais, muitos desses textos, eles tiveram um cunho meio que terapêutico. As pessoas, ao escrever, elas removeram questões delas ali, né? Mexeram em questões que elas estavam precisando, a palavra que agora faltou, né? Mas que elas precisavam falar sobre aquilo. Precisavam colocar para fora. E foi um lugar perfeito para isso, sabe? Foi muito legal mesmo. Os textos que eu botei mesmo, que alguns foram escritos na pandemia, foram escritos em outros momentos muito aleatórios, assim. Mas caíam como uma luva nas temáticas da peça. E outras pessoas que escreveram especificamente para isso, né? Pensando nisso. Mas várias pessoas falaram, Nossa, eu ali, escrevendo, aquilo foi algo em mim que se modificou, sabe? Enquanto esse material também carrega um pouquinho de cada um, sabe? Um pouquinho do coração de cada um ali dentro. Isso deixa essa obra muito mais potente. Gisele, você estava falando aqui, eu estava justamente lembrando do livro, né? Porque eu também tenho a minha edição aqui do livro, né? E eu estava folheando esse livro porque eu comprei o livro agora no domingo passado, né? E eu achei o livro impressionante. Eu acho que realmente essa escolha pela cor no livro deu um tom para o livro muito importante. Porque, assim, cada imagem da peça ao longo dessas três temporadas, né? Do Bem Vindo à Aurora, juntamente com os poemas, com algumas mensagens, com algumas abordagens que também foram feitas de alguns dos temas que a peça trabalha, foi muito bom. Muito bom mesmo. A oficina está de parabéns por esse trabalho. Você também está de parabéns, assim como toda a equipe envolvida, né? E aí, aproveitando, eu queria saber, Gisele, como é que foi essa questão da seleção das imagens? Você falou dos textos, que eu também quero aproveitar e perguntar para você como é que foi toda essa seleção desses textos e também como é que foi essa seleção dessas imagens. Então, sobre a seleção das imagens, né? O que a gente fez? Vou voltar nos textos que eles vieram primeiro. Eu acho que vai encadear melhor as ideias, né? A gente criou um formulário para as pessoas preencherem e enviarem seus textos. E aí, nesse formulário, elas diziam qual era a temática que elas tinham abordado para facilitar a nossa vida na hora de selecionar, né? E aí, elas botavam lá, eu escrevi sobre esse tema ou esse tema. Algumas tinham escrito com temas, né? Alguns temas ao mesmo tempo. E aí, o que o pessoal fez? Eles separaram esses textos em vários blocos de temáticas para poder primeiro entender como seria essa separação. Então, a primeira ideia era que ele fosse separado por blocos de temas. E aí, eu falei assim, ah, mas vai separar em capítulo? Não separar em capítulo, não. Vai vendo o que um texto pede do outro. Eu dificultei a vida do pessoal da literária, né? Que elas iam ter que ler e sentir a ordem dos textos. Mas foi o que elas fizeram. E eu acho que ficou muito interessante, porque eu fiquei pensando assim, ah, a pessoa não quer ler sobre luto, ela pula, né? Ah, não, luto me incomoda, não vou ler. Eu queria que ela fosse pegar de surpresa no conteúdo do texto, sabe? Eu acho que aí estava a riqueza de não saber qual é o tema da próxima poesia, do próximo texto, e simplesmente ler. A não ser que o título entregasse. Alguns entregam, né? Mas, assim, que a pessoa pudesse navegar pela temática de uma forma mais fluida, sem estar blocada em temáticas muito fechadas. E aí elas conseguiram fazer isso, fechar esses textos todos misturados, né? Todos encadeados. E alguns é muito legal, como você vê, que um texto escrito por uma pessoa e pela outra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles se encadeiam, né? Eles formam essa história. É como se fosse uma história única, né? E aí, beleza. Peguei os textos, coloquei tudo. Como é que a gente comecei a diagramação, né? Peguei todos os textos e fui botando nas páginas. Organizando pequenas questões de linha, de ideia-letra, tamanho de fontes, tudo mais. E aí, depois que estava tudo isso pronto, que ainda não estava pronto, eu mexi mais de 200 mil vezes depois disso, falei assim, tá, como é que eu vou ilustrar? Peguei as imagens que eu tinha, né? Que era a mandala, uma outra imagem. E aí comecei a mexer ali. Falei, ah, vou botar a foto da cena. E aí falei, tá, qual foto? E aí comecei a dar uma olhada dinâmica, né? O que esse texto fala? Ah, fala de mudança. Bom, cena com a caixa. Cenas com caixas. E aí, eu olhava a página, em geral, a página dupla, via qual era o tamanho que o texto ocupava dentro dessa página, e ia procurar uma foto que tivesse mais ou menos essa estrutura que desse um espaço em branco para esse texto não ficar com a cara de um ator na frente. e me desse menos trabalho para editar o texto de novo depois, né? Então, foi mais ou menos por aí. Eu ia, olhava qual era a temática daquela página, qual era a sensação que aquele texto dava, mais ou menos. E assim, eu não lia ele todo, não, tá? Eu lia o título, dava uma olhadinha de leve, assim, tanto que eu fui ler ele depois de impresso, de verdade, né? Que aí eu fui ler. E aí, via mais ou menos o que tipo de imagem entrava ali. Ou, às vezes, por exemplo, o da Ingrid, que é a Rosa, ela escreveu um texto, e a música da Rosa vem junto logo a seguir. Eu usei a foto dela. Né? Nada mais justo do que ela cantando a música, né? Nem lembro agora. Não. Nem era a música que ela estava cantando, era uma outra. Mas não importava, era ela, né? A temática dela ali e a presença dela naquela página era interessante. Então, assim, ah, amigos, tem uma da Dani Ruf, que é sobre amigos. Então, peguei uma cena em que está ela, o, no caso, a Luara, o Heitor e a Sofia, que eles estão ali como amigos, fazendo aquele papel de amigos, né? Na cena fala sobre isso. E aí coloquei ali naquela página porque trazia esse sentimento da amizade na imagem também, né? Também tinha essa... Então, foi... Esse garimpo foi nesse sentido, de ver qual foto trazia aquela sensação que o texto precisava, pedia, né? Então, era para fazer essa composição. E algumas, por exemplo, o da Amara Ser Feliz, é uma cena em que está duas personagens juntas, vou tentar dar uma escolha, né? Mas aí eu usei a cena da Aurora dançando com a saia, porque isso representa muito dela ser feliz, né? Então, assim, não necessariamente a música trazia a cena, né? Então, eu ia trocando de acordo com a sensação que ela desse para poder trazer aquele envolvimento, né? Dar mais força para o texto. Eu estava aqui dando uma olhada no livro, Gisele, e tem uma página do livro que tem um texto escrito por você, né? O Aprendizes, que diz assim, E eu achei interessante dessa parte, Gisele, porque vocês também colocaram a música Aprendiz do Tim, né? E eu tive a oportunidade de entrevistar o Tim aqui para o Espaço Jovem, quando ele veio aqui participar do Catedral do Som. E o Tim, ele estava falando que essa música, né, dele, a música Aprendiz, é uma música que ele fez justamente quando ele conheceu o Movimento Espírita. E foi uma das músicas mais marcantes para ele. Então, eu achei muito bacana como vocês juntaram que, dando spoiler, né? É o momento que a Aurora, ela está na escrivaninha dela, né? E dando outro spoiler, a Aurora, assim como todos nós, é uma Aprendiz, né? E esse casamento que vocês fizeram ali, nessa parte desse capítulo do livro, ficou sensacional. É uma curiosidade. Eu não escrevi esse texto para o livro, tá? Esse texto foi escrito um ano antes. Eu ia justamente perguntar a você como é que surgiu a ideia desse texto. Não, eu não consegui... Então, esse... Todos os... Eu só posso falar sobre os que eu escrevi, né? Todos os textos que eu escrevi, eles já tinham sido escritos há muito tempo. porque, durante o período de organização do livro, eu estava envolvida com a organização do livro. Não tinha cabeça para escrever. E, assim, eu não tenho um costume de escrever. Eu escrevo quando eu estou precisando relaxar, alguma coisa assim, eu estou com muita coisa na cabeça, aí eu pego um papel para escrever e, em geral, eu nem olho o que eu escrevi. Né? Aí, o que aconteceu? Algum tempo... Durante a pandemia, eu escrevi mais, né? Por razões muito óbvias, né? E aí, o que aconteceu foi que eu mostrei alguns desses textos para outras pessoas. Para a Raquel, né? Que é a professora de Arte da Palavra. Para outros amigos também. E alguns desses textos foram escritos também no Vivências na Arte, que é um dos cursos da oficina, que promove também algumas atividades de texto. Então, o Colorir-se foi feito durante uma... uma atividade do Vivências um ano antes ou durante a pandemia. Agora, eu já... Eu me perco um pouco na... Nas datas. Né? Então, esse texto já está escrito há muito tempo. Na verdade, o que eu fiz foi ajustar ele, né? Ajeitar ali uma vírgula ou outra. Como eu falei, eu vou escrevendo e eu não leio depois. Então, eu não corrijo, né? E aí, a tia Raquel vai lá e me ajuda para poder, né? Tirar alguma... Algum cacoete, alguma coisa erradinha, assim, ajustar bonitinho para ficar entendível para todo mundo. Mas foi por aí. Ele foi escrito há muito tempo antes. Aí, o que eu fiz? Eu fui e falei, ah, poxa, eu vou fazer um livro, todo mundo vai mandar texto, eu vou olhar se eu tenho alguma coisa que sirva aqui, né? E eu fui vasculhar os meus textos e encontrei esses. Tanto que são todos pequenininhos, né? Que são coisas, às vezes, que eu estou pensando e aí eu vou escrevendo. mas casou certinho na parte de aprendiz, né? Ele tem a música também. Nossa, estou achando muito lindas as histórias. As histórias das histórias, os textos que estão nesse livro. Nossa, muito lindo. Mas eu quero saber como é que está sendo a recepção das pessoas? Vocês falaram que lançaram os estudantes da Bienal, então deve ter uma galera que foi na Bienal, comprou o livro. Como é que está sendo a recepção a esses textos, ao livro do Aurora? Olha, a gente não pegou muita... Acho que a gente pode até fazer isso depois. Boa ideia, eu vou ver se a gente faz na rede social alguma chamada para as pessoas poderem dar o seu depoimento, né? Já que teve o lançamento agora, dá um tempinho para as pessoas poderem ler. Mas das pessoas que leram, principalmente da equipe, que são as pessoas que a gente tem mais acesso, todo mundo tem gostado bastante. Os autores nem se fala, eles estão tão adiantes, assim, estava todo mundo muito feliz ontem, ontem não, domingo. Mas tem sido muito legal. Na Bienal, tiveram algumas pessoas que foram lá só para poder tirar foto com o livro na Bienal, assim, né? Isso é muito legal, né? Porque é uma oportunidade, né? De você poder criar alguma coisa, né? E algumas pessoas não estão ali no teatro, não estão ali na frente. E é uma forma também de você contribuir. Eu acho que é muito legal. Mas está sendo muito boa a recepção até o momento. Pelo menos a pessoa, todo mundo que pega fala assim, ai, meu Deus, tão maravilhoso. Gisele, eu tive a oportunidade de ir na Bienal do livro, né? E eu vi os livros lá do Bem Vindo à Aurora no estande da Frei Luiz, né? Porque eles colocaram lá no Frei Luiz os livros. Também encontrei o nosso amigo, Tiago Brito, que também estava lá também. Foi muito bacana ver isso, né? E ver o livro feito, né? Através do musical Bem Vindo à Aurora. Tive a oportunidade também de estar participando, né? Do Bem Vindo à Aurora, da assessoria, estar dando ajuda. Então, assim, eu fiquei emocionado de ver ali o livro, né? Que é o resultado desse trabalho. Porque o musical Bem Vindo à Aurora é isso, né? É um musical que ele trabalha várias situações do cotidiano familiar, né? Que trabalha as relações familiares, né? Com várias questões da atualidade que todos nós estamos passando no dia a dia. Então, é muito bacana você ver o resultado de um trabalho mesmo sendo anterior, né? Mas já estava naturalmente lá com a espiritualidade já estava sendo construído a gente ver todo esse trabalho. E aí, Gisele, eu queria aproveitar também, lógico, perguntar a você como é que as pessoas podem estar adquirindo o livro, né? Porque eu sei que o livro está sendo vendido na Oficina de Estudos da Arte Espírita, mas tem outras formas também de você estar adquirindo o livro, né? Sim, sim, sim. O livro pode ser comprado no Clube de Arte, né? O Clube de Arte está vendendo ele, então tem como comprar online com o Clube de Arte, no Televendas deles, né? E na Oficina. A Oficina ainda não tem nenhum meio digital de venda, né? Então, de fato, só indo lá. Então, tem quarta-feira à noite, sábado o dia inteiro, mais ou menos, de manhã e de tarde, né? Tem o horário da mocidade lá, tarde, que dá para ir também. Mas é sábado na Oficina e meios digitais seria pelo Clube de Arte, pela editora do Clube de Arte, a loja deles, virtual. E Televendas, né? Eles têm Televendas também. Então, pessoal, agora que a gente já está sabendo aonde é que tem o livro do Bem Vindo à Aurora, pessoal, é só dar uma chegadinha lá na Oficina de Estudos da Arte Espírita, né? Que fica na rua Barão de Itaipu, 359, no andar aí, né? O livro está lá disponível aos sábados, a partir das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, vai estar disponível lá na livraria da própria oficina. Ou vocês podem estar entrando em contato, né? Com Televendas do Clube de Arte e está podendo estar adquirindo o livro. O livro está R$ 40,00, não é, Gisele? Isso é R$ 40,00, R$ 45,00. Então... Depende da promoção, né? Então, vamos ver lá. Tem que botar entre R$ 40,00 e R$ 45,00. Tá, pessoal? Vale a pena. É um livro que ele toca justamente em alguns pontos, principalmente em que todos nós estamos atualmente refletindo, né? A gente sabe que a pandemia foi um período de reflexão das nossas vidas. E todos esses... É, o livro está vendo online, né? No clubedearte.org. Estou vendo aqui, ele está R$ 44,90. Então, R$ 45,00 aqui no site. Quem quiser comprar online, só de novo, no clubedearte.org. Então, todos nós vamos ver temas que mexem com a gente. A questão do luto. Nós tivemos aí quantos companheiros retornaram à pátria espiritual e para a gente é difícil ainda. Por mais que a gente tenha o conhecimento da doutrina espírita que traz para a gente esse consolo, esse afago, a gente sabe que não é fácil, né? E cada um tem o seu tempo. Entre outras questões também que o livro aborda e valem a pena serem vistas. E, claro, detalhes, né? Alguns detalhezinhos também, né? Do musical Bem-vindo à Aurora. Mas não é só do livro que a gente veio falar hoje aqui no Espaço Jovem. Vai acontecer a quarta temporada, né? Do Bem-vindo à Aurora lá em Nova Iguaçu. Eu queria saber... Como é que está isso aí? Como é que está essa preparação para ir para Nova Iguaçu? Rua Nova Iguaçu, né, gente? Exatamente. Estamos no gás total, né? A gente está com a nossa bilheteria virtual. Que aí, assim, os ingressos estão vendidos pela... Ingressos ou alguma coisa? Esqueci. Mas não importa porque temos a bilheteria virtual que aí você consegue comprar sem a taxa de conveniência do site. A gente tem uma equipe que vai lá e compra na bilheteria e envia o ingresso pelo WhatsApp sem aquela taxa de conveniência que está bem alta. Então, dá para comprar mais barato com a nossa bilheteria. E vai ser dia 28 e 29 de outubro. Não, sábado e um domingo. Sábado às 20 horas, dia 28 e domingo às 19 horas. Lá no Teatro Nova Iguaçu. Vai ser imperdível, gente. A gente está... A nossa rede social, quem quiser seguir também, o arroba bem-vindo na aurora, o musical. A gente está colocando todas as novidades lá, está colocando vários vídeos. A gente está lançando uma música por semana. E as músicas do musical estão indo todas para o Spotify, Deezer, Amazon. Estão em todas as plataformas. Então, já dá para curtir várias delas, mas até a estreia do musical vai ter uma música por semana. Então, vai dar para você dormir com a aurora, vai dar para tomar banho com a aurora, vai dar para correr com a aurora, vai dar para fazer por enquanto. Olha, Gi, eu adoro ouvir as músicas do musical. Fico de vez em quando ouvindo várias músicas aqui em casa mesmo, porque cada música realmente toca a gente em um ponto. E por falar em tocar a gente de um ponto, você participou, né, desse processo todo de construção do musical. Como é que foi para você estar participando disso? O que te marcou durante esse processo todo do musical? O que você pode dizer para a gente como é que foi isso? Olha, a palavra que eu acho que a gente poderia definir é intenso. Intensidade é o nome. Assim como... Uma família tem os seus percalços, né? Uma equipe também, ela se torna uma família, ela também tem os seus percalços, né? E a gente consegue trilhar isso com muito amor, sabe? Várias coisas deram errado, e aí todo mundo se descabelando. Não, por quê? Aí no final dá tudo certo. E fala, ai, meu Deus, cadê a próxima temporada? Mais ou menos nesse nível, assim, né? Porque quando a gente olha tudo pronto, nossa, que lindo, não... Isso é muita harmonia, muito amor, não sei o que. A gente olha assim e fala, gente, ninguém está vendo porque está tudo... Todo mundo se descabelando horrores aqui. Mas, assim, eu brinco muito com o pessoal que eu falo assim, gente, quem disse para a gente que isso é legal? Aí no dia seguinte, fala assim, e aí, quando é que vai ser a próxima? É uma relação muito engraçada, né? E essa é a segunda produção que a gente está fazendo, a gente fez uma em 2018, também, e eu brinco que a oficina, ela tem muita gente muito louca, e muito criativa, mas muito louca, porque a gente se mete a fazer umas produções, assim, e você fala assim, ah, isso não vai dar certo. Bando de amador, isso não vai dar certo. Aí as pessoas chegam lá e falam assim, gente, como assim? Como é que vocês fizeram isso sem dinheiro? É, imagina com o dinheiro, né, gente? Esse é o... Ia ser fantástico. A quantidade de gambiarra que a gente faz para conseguir fazer as coisas, né? Mas, assim, graças a Deus, tudo sempre dá muito certo, porque as pessoas estão muito envolvidas, sabe, no processo todo. E aí, por mais que tenham esses... esses... esses conflitos, esses percalços que existem em toda a produção, seja ela espírita, não espírita, ou qualquer tipo de produção profissional também, acontecem essas coisas, né? Faz parte do processo. Mas é... É muito enriquecedor, sabe? A gente consegue rever... A André estava falando essa semana, falou assim, cada pessoa dentro do musical está ali para aprender uma coisa, né? E as coisas vão acontecendo de forma que a gente consiga aprender aquilo, né? Cabe a gente também abrir os olhos para conseguir aprender aquilo, né? A gente pode ficar debatendo, como eu diria Júlio, a gente pode ficar se debatendo no problema sem resolver. E aí fica para quem já viu a peça, vai entender a fala, né? Mas é... Esse processo é muito, muito bacana, assim, é muito intenso, são muitas reuniões, e eu faço parte da equipe do marketing, né? E a equipe do marketing, a gente brinca que é a única que não para, né? Porque a equipe do figurino está ali organizando, mas aí vai lá rumo, no dia da peça, a equipe do figurino está enlouquecida. Mas a equipe do marketing está enlouquecida há dois meses antes, né? Porque a gente está tendo que divulgar, fazer isso, né? A assessoria tem que estar falando com um, com outro, estando em contato com influencer, com seu, com tudo mais, e fazendo arte, fazendo postagem, pedindo vídeo, pedindo foto, pedindo um monte de coisa. Então, a gente já está aí num gás total com uma equipe grande, né? A gente fez um evento também em Nova Iguaçu, né? No Centro Espírita que tem lá do lado do teatro, que eu nunca consigo lembrar o nome do Centro Espírita, que é a Esperança e Caridade, é isso? Acho que é esse o nome. É, é. para poder fazer essa divulgação também. Então, a gente está tendo uma ajuda muito grande nessa temporada do pessoal lá da Baixada, então, está sendo bem, bem legal, assim, e a gente acha que vai, agora a torcida é a gente torcer para encher aquele teatro lá. Mandar um abração para o Wagner Arante, que também está dando um grande apoio para a gente aí também nessa divulgação, né, Gi? E eu queria te fazer... eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Como é que surgiu a ideia, que é o mesmo a ideia, né, desse sol que faz parte das divulgações do Bem-vindo à Aurora? Como é que surgiu a ideia que tanto está no livro como também estão em todas as artes de divulgação? Como é que surgiu essa ideia desse sol? Sim. Então, eu tive logo lá no início, né, a peça estava sendo escrita ainda, não tinha nada. Logo lá no início me pediram para fazer identidade visual da peça. E aí, assim, na época a gente não estava tendo muito evento presencial ainda, né, estava muito em casa, os estudos da oficina não tinham voltado ainda. E assim, eu pinto, isso é um quadro, na verdade, né, isso é tinta acrílica sobre MDF. Vamos fazer, né, falar igual artista plástica. E aí, o que eu fiz? Eu falei, claro, eu preciso pensar numa imagem e eu não queria pegar uma foto de um banco de imagem, eu não queria, sei lá, fazer uma montagem digital e eu gosto muito de pintar e tal, e eu gosto dessas pinturas mais abstratas. E o que eu falei, assim, como é que eu vou pintar? E eu não conseguia é... a cabeça para fazer aquilo, né, porque eu queria trazer alguma coisa manual. E aí, eu falei assim, bom, vou pegar as minhas tintas, vou pegar tudo, vou para o ensaio, vou ficar lá, né, aí teve um ensaio que foi no oficina, aí eu levei minhas caixas de tinta, levei todo o material e tal, e assim, a aurora, o que é a aurora, né? É o nascer, né, aquele nascer do sol e tal, e eu dei uma olhada em várias nasceres do sol e aqui da minha casa eu tenho uma varanda aqui, então, se eu acordar na hora do nascer do sol, eu vejo todo dia o nascer do sol, só eu acordar na hora certa, né, acordar bem cedo para ver. E aí, dei uma pesquisada de como era, né, o pôr do sol, quais eram as cores e tal, e fui para o oficina com esse material. E aí, pintei um quadro antes que também tem essas mesmas cores, mas é outro, outro formato e tal. Então, assim, eu pintei esse quadro enquanto eles cantavam. Enquanto o elenco estava lá cantando uma das músicas, já não me recordo mais qual era, eu fui pintando esse quadro e o outro. E aí, depois, escolhi por esse. Mas a ideia era essa mesmo, de trazer o nascer do sol, daquele sol que está ali saindo, né, daquela, daquele momento que ainda está meio escuro, né, o dia ainda está meio escuro, mas aquele sol já está ali saindo, né, colorindo todo o céu. E aí, eu queria trazer essa expressividade, né, porque a peça ia ser muito forte, né, com temáticas muito fortes. Por mais que seja tratada de uma forma leve, né, eu queria trazer essa força para esse, esse nascimento do sol. E aí, saiu o quadro, que na verdade, para abrir, assim, o livro, né, é o quadro completo. A imagem completa do livro é o livro aberto. Óbvio, você vê que ele é contínuo, né? E é um quadro. Eu só não sei onde ele está agora, senão ela está pegando. Gi, mas esse quadro aí é muito especial. Pode ter certeza, porque quando eu vi essa imagem pela primeira vez, e que foi no material, né, de divulgação do Bem Vindo à Aurora, me impressionou, me impressionou essa imagem. Porque ela traz justamente uma vivacidade do sol que é impressionante. A gente sente que tem um poder que vem daquele sol e que todo mundo quer desvendar. Eu acho que vem essa questão do mistério de desvendar o que é aquele pôr do sol. Isso, pelo menos, é a mensagem que o quadro me traz. E quando você vai assistir, né, o musical Bem Vindo à Aurora, você vê que tudo se encaixa. Então, a espiritualidade... As cores, né, a palheta de cores é toda essa, né? A espiritualidade naturalmente inspirou bastante você para estar trazendo isso. Ah, por isso mesmo. A ideia de ir para lá fazer isso era justamente essa. Então, querido, eu estou aqui para pedir ajuda. Por favor, me auxilie nesse momento. Era justamente para conseguir essa inspiração mesmo, assim, para sair algo que, de fato, puxasse, né, tudo que a Aurora representava. E muita gente não conhece a Oficina de Estudos da Arte Espírita, gente, e nós justamente na oficina a gente trabalha isso. As várias formas de mediunidade. E até as imagens também fazem parte do nosso trabalho de mediunidade lá na oficina. Então, assim, para vocês verem como é que é o trabalho que é desenvolvido lá na oficina. A arte, ela está presente em todo o conteúdo pedagógico da Oficina de Estudos da Arte Espírita, desde a parte dos estudos até a parte mediúnica e até a parte que tem também das oficinas dos cursos. Quem quiser conhecer a Oficina de Estudos da Arte Espírita mais a fundo é só acessar o site da oficina www.oficina.org.br Repetindo, www.oficina.org.br E aproveitando para falar da oficina, a Gi também, além de designer, também artista, né, Gi? Você faz vários quadros que eu vejo que tem lá na oficina também, né? Essa foi uma amostra dos quadros. Se a gente quiser conhecer o trabalho da Gi e ajudar a Oficina de Estudos da Arte Espírita, dá uma passadinha lá na Barão de Itaipu, 359, para conhecer a casa, para conhecer também esses trabalhos que a Gi faz e que pode estar ajudando também a oficina. Tem outras pessoas também, tem quadros de outras pessoas também, vários quadros lá que são de vários artistas diferentes e estão lá para quem quiser ter, comprar lá tanto de aula. Gi, antes da gente terminar o Espaço Jovem de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Das três temporadas que você já participou, o que te marcou mais dessas três temporadas? Nossa, o que me marcou mais? Então, só para vocês entenderem que eu faço muita coisa nesse musical, né? Então, mas assim, ai meu Deus, o que me marcou? Eu gosto muito de estar ali, sabe? Acho que apesar de todos os percalços e reuniões infinitas e dormir tarde, enfim, é um trabalho que eu não me vejo não fazendo, né? É, não dá para explicar, assim, sabe? É muito visceral mesmo, é algo que como se você entendesse que era para você estar ali, sabe? Aquele lugar ali era para você estar ali e você precisa daquilo. Não é que precisam de você, você precisa daquilo. Eu acho que a cada temporada eu aprendo um pouco mais sobre quem eu sou, sobre o que eu posso fazer, sobre respeito, Sobre trabalhar em equipe. acho que a oficina ela traz muito isso, sabe? Como você pode trabalhar em equipe e cada pessoa é uma pessoa tão única, assim, sabe? Com seus defeitos e qualidades e como auxiliar nos defeitos e valorizar as qualidades de cada um. Acho que os musicais falam sobre isso, sabe? Trazem essa, esse aprendizado. Eu acho que seria isso que marcaria, esse aprendizado dessa convivência entre todas essas pessoas, porque é muita gente. São mais 100 pessoas na equipe, assim, é absurdo a quantidade de gente. E a quantidade de problemas que isso pode causar. E quanto pouco problema é causado pela quantidade de gente? E a gente já teve essa, esse relato. Teve um teatro que o rapaz virou pra gente e falou assim, nossa, eu nunca vi uma equipe tão grande trabalhando junto sem dar uma briga. Você vê só, né? O cara trabalha no teatro há anos, era uma equipe de cento e poucas pessoas e ele falou isso pra gente. Porque foi a única equipe que ele viu que as pessoas, ele falou assim, não, impeça aqui que as pessoas rolam no chão, assim, se degladiando no chão, encrenca que dá. E vocês são muitas pessoas e não tem nenhum problema. Então, assim, eu acho que isso é, eu acho que é o diferencial, né? Da, da equipe da oficina, né? Dessa peça, desse, não sei, dessa equipe, né? Do musical, de qualquer musical que a gente fizer, Porque foi a parte da equipe. É, e muita gente não sabe o que que tem pelos bastidores ali da peça Bem-vindo à Aurora, mas tem toda uma produção e nós também temos uma, nós temos uma equipe de ambientação que também está ali presente, que faz parte, mas também nós, nós temos uma equipe de sustentação, que é a que, é, auxilia muito no trabalho que é desenvolvido ali, porque para fazer um trabalho como aquele, o ambiente, ele tem que estar ambientado. A gente fala muito aqui do trabalho de comércio, aqui no Espaço Jovem, e é isso ali, o trabalho que é desenvolvido daquele momento, tem uma sustentação, tem uma equipe lá em cima, que está vibrando, que está orando, né? Para auxiliar, junto com a espiritualidade, esse trabalho, porque a peça Bem-vindo à Aurora, ela toca o nosso coração em pontos-chave, questões de relacionamento familiar, né? Ela trabalha a questão LGBTQIA+, ela trabalha também a questão da adoção, então são vários temas que você vai vendo, né? E que, é, vão tocando cada um de nós, porque cada um de nós está numa fase de vida, e essa fase de vida, né, nos faz, através da peça, claro, refletir sobre alguns pontos, se estamos seguindo no caminho correto, se não estamos seguindo no caminho correto, o que nós temos que melhorar, porque a gente sempre tem que melhorar, gente, a gente descobre na doutrina espírita que melhorar, a gente tem muita coisa ainda, para a gente chegar lá, um pouquinho pertinho lá de Jesus, lá, a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar ainda, e a gente vai percebendo isso também, quando a gente vai lá assistir o musical, mas antes da gente falar um pouquinho sobre voltar, falar como assistir o musical, tudo, Gia, qual a mensagem final que você deixa para os nossos ouvintes aqui do Espaço Jorge? Olha, eu vou parafasear aqui então, Aurora, que é o seguinte, em tempos de intolerância, nossa melhor resposta é o amor, eu acho que essa frase, ela foi muito, muito acertada da equipe do roteiro, né, isso está no roteiro, essa frase é falada, né, durante a peça, e ela expressa muito todo o percurso, né, a intolerância tem sido um problema muito grande nessa sociedade ultimamente, e a gente precisa de muito amor, né, em todas as suas formas, né, seja uma caridade, goleância, né, e tudo mais, é, para conseguir passar por isso, né, então eu acho que a frase da peça é a principal. e aí, se eu me permitia, só porque eu fiquei com isso na cabeça agora, de ler aqui, um texto do livro, que foi o que escrevi, né, eu vou ler só, a pessoa fazer um jornal, né, que é o seguinte, que fala um pouco disso também, colorir-se, que as cores nos guiem nas mudanças cromáticas, que nesse degradê de emoções, possamos irradiar nossos melhores matizes, e assim colorir de alegria e amor, toda a vida necessitada de cor. Gi, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje, e olha pessoal, a peça Bem Vinda Aurora estará em cartaz no Teatro de Nova Iguaçu, o Teatro de Nova Iguaçu fica na rua Coronel Bernardino de Melo, 1081, tá, no bairro K11, em Nova Iguaçu, e a peça, ela vai estar em cartaz no dia 28 e 29 de outubro, tá, lá no teatro. No sábado, pessoal, a peça vai ser às 20 horas, e no domingo, às 19 horas, e os ingressos, pessoal, vão estar disponíveis lá no teatro, a meia 35, a inteira 70, mas, grupos, tem um preço especial, então, se vocês quiserem mais detalhes sobre como está indo lá no Teatro de Nova Iguaçu, é só vocês procurarem lá, Bem Vinda Aurora, musical, tá, tá no Instagram, só vocês procurarem lá, no Instagram, do Bem Vinda Aurora, então tem todas as informações, ou o site da oficina, www.oficina.org.br, que vocês vão conseguir todas as informações, onde comprar, onde adquirir, como é que você pode estar vendo essa questão de grupos, tá, e também, pessoal, tá aproveitando, indo na peça, e claro, vai estar lá, disponível, o livro, Bem Vinda Aurora, gente, que tal, assistir a peça e adquirir o livro, já dá para fazer um combo aí, e você, se você ainda não assistiu, para você assistir, e você que já assistiu, assiste novamente, porque vale a pena, gente, sempre tem alguma coisa nova, e te toca de uma outra forma, ó, é, ingresso, tem o ingresso solidário, que está a 40 reais, com quilo de alimento, para quem vai sozinho, não vai pagar inteira, 40 reais, mais um quilo de alimento, a gente vai ajudar instituições na região, e para grupos, a partir de 10 pessoas, fica 30 reais para cada um, e aí, entrar em contato com o WhatsApp, da bilheteria virtual, que está lá no nosso Instagram, que aí você fala lá, com a nossa equipe, e aí, se você não tiver um grupo, vai que ele consegue te encaixar num grupo que já existe, e está faltando um, fica a dica aí, para poder, ser mais barato, no teatro, então galera, comem todo mundo, não tem desculpa, sigam a dica da Gisele, Confira como você deve fazer, para baixar o aplicativo, Rádio Rio de Janeiro Oficial, é muito simples, e fácil, acesse a loja Play Store, para Android, ou a App Store, para iOS, escreva, na aba, buscar, Rádio Rio de Janeiro Oficial, Clique em Instalar, e pronto, o aplicativo já vai para o seu celular, agora, é só acessar o app, Rádio Rio de Janeiro Oficial, na tela do seu celular, e acompanhar, 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, há mais de 50 anos, a rádio que toda a família pode ouvir.